A cantora Ivete Sangalo comemorou a festa de São João e diz que é a data que mais ama. Se recorda muito de sua infância e principalmente dos seus pais. A cantora conta que adoraria ter seus pais para que eles pudessem ver seus netos se divertindo e amando suas tradições. Mas Ivete diz que tem certeza que seus pais já estão vendo lá do céu de estrelas brilhantes. A cantora e o marido Daniel Cade fizeram toda a decoração temática e as comidas típicas para a festa junina. E em alguns posts aparecem se divertindo com os filhos Marcelo de 10 anos e as gêmeas Marina e Helena de 2 aninhos. Vem cá filha! Ai que manchão! Ai que paixão! Ai que peixão!